Senna ou Schumacher? Tem como comparar ou são momentos distintos? Ah, são momentos distintos. Eu não sei quanto o Ayrton ficaria correndo com a gente, mas como brasileiro eu nem gosto de pensar. Pra mim é Ayrton Senna e ponto final, mas dois ultra campeões, o Ayrton sempre muito, muito aguerrido, muito aguerrido, mas um cara também que tinha mais emoção. O alemão é mais frio, mais calculista. O Ayrton teve aquela coisa de calcular, falou assim, ah, é, se o cara largar na minha frente, mas não vou nem frear, que nem ele deu no Prost no ano seguinte, naquela entrada da primeira curva de Suzuka. Mas são personagens diferentes, mas essa aí não dá nem pra... Ayrton Senna